Música 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 Você já veio comigo e cheio de amor o meu coração Música Refundou a nossa cama deixando o posto da solidão Música Esqueceu em nosso quarto uma foto sua de corpo inteiro Música Que hoje em minha vida é um pedaço de desespero Música Que hoje em minha vida é um pedaço de desespero Música 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 Música